Diz aí pessoal, SuperTimothy aqui trazendo mais um vídeo galera, estou aqui jogando Geny Rally, eu vim mostrar esse joguinho pra vocês, que é um jogo assim que eu tenho né, aqui no meu computador, que eu joguei ele muito quando eu era menor né, e tinha no CD e eu consegui pegar ele e jogar né, e eu descobri que tinha novas versões pra ele né, e eu consegui achar ele de novo aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ele, bem vamos lá, a gente vai ter aqui algumas coisas né, algumas, é um jogo de corrida né, então tipo vamos ter algumas pistas né, tem essas pistas aqui, que são as default, a gente vai ter as old tracks, que são da versão antiga né, tem todas aqui bem bonitinhas, e tem a world tour tracks, que daí são tipo do mundo né, tem a Algéria, Áustria, Brasil e etc né, então vamos lá, vamos jogar aqui algumas tracks né, deixa eu colocar algumas trackzinhas aqui, vou botar essa steel plot, old tracks, shupong, agari, bytes, default tracks, tá já foi, misc, world tour tracks, a gente vai botar Brasil, Itália e Japão, vamos lá, e aqui a gente pode botar inimigos né, a gente pode colocar ó, blue, green, yellow, orange e red, e daí tem o player, se você quiser colocar o jogo pra dois ou mais jogadores, você vem aqui em create driver, ah eu quero player 2, aí eu boto human ou computer, aí eu posso colocar né, vamos botar human, aí eu posso vir aqui e mudar a cor dele né, tipo ó, posso botar todo o azulzão preto até né, a cor do personagenzinho ali, e aqui eu posso mudar né, os botões que eu quero que ele funcione né, junto, então se eu quiser jogar em quatro pessoas, só que obviamente tudo no mesmo teclado, eu posso né, eu posso, então vamos lá, deixa eu, advanced, isso aqui é só as configuraçõezinhas do coisa né, palete e tal, os negocinhos, ahn, cancel, beleza, ok, tudo tranquilo, e lembrando que esse jogo aqui ó, a gente tem aqui como dar quantas voltas a gente quiser né, vamos botar duas voltinhas normal, e a gente vai botar aqui, a gente pode mudar os carros né, a gente tem vários carros aqui, a gente tem o general, que é tipo um Fórmula 1, a gente tem um Fórmula 1 de verdade né, Golkart, que é um cartezinho pequenininho ali, tem a nossa cabeça ali, ahn, Mini, Mini Cooper né, tipo Mini Cooper, ahn, Truck, que é caminhãozão, Mac Turbo, que é tipo drag né, bem legalzinho, ahn, Triangle, que é uma parada muito estranha, ahn, Yankee, que é um carrinhozinho né, One Wheeler, que é tipo um bagulho que é meio quadrático, que tem uma roda só, tem o Monster Truck, esse Sida Mob, que eu também não sei o que que é isso, é um negócio todo estranhão ali, eu não entendo muito bem, e o Halicar né, vamos aqui com o Golkart, o Fórmula né, e vamos jogar aqui pra eu mostrar pra vocês, Start, então aqui é de cima assim né, basicamente esse jogo é um jogo de corridinha assim, pra quem tem um PCzinho mais fraco né, que eu sei que muita gente tem um PCzinho fraco, então não vai conseguir jogar muita coisa, vamos lá, aí tem ali ó, meu carrinho ó, acelerar, frear, eita nóis, eita nóis, calma aí, é bem massa tá ligado, eu acho muito massa esse joguinho aqui, opa, calma, aí vai ter o meu, a minha sombra ali, que eu vou poder tipo, ganhar dela, mostrar que eu sou mais rápido né, você pode ver ali que eu já fiz uma volta bem mais rápida que antes, eita nóis, e ganhei, próximo, vamos fazer essa pistinha aqui, vai, por favor, aí beleza, isso aqui é o pit stop galera, você chega aqui ó, fica paradinho, eles trocam o pneu, e boa, libero pra você ir, porque quando você bate muito, olha só o que acontece, ó, o carro fica meio tipo, tipo, aí só vim aqui ó, eles trocam os pneuzinhos e voa lá, tudo bem, óbvio que tem algumas vezes que você não vai saber como é que você vai ali né, and race, yes, chupong, vamos lá no chupong ó, droga, é bem legalzinho assim cara, é bem bonitinho o jogo e tal, eu gosto bastante, eu gostava muito de jogar esse jogo aqui, eu joguei com meu priminho, joguei com a minha irmã, joguei com, cara, eu joguei com amigos meus, foi muito massa cara, é muito massa, porque tu pode também montar as corridas né, e tem muita coisa aqui ó, bem massa cara, vamos para a próxima corrida aqui, para mostrar como é que é a próxima fase, vamos lá, a gara, e essa aqui é bem tranquila também ó, opa, 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 calma, eu não consigo ser mais rápido que a minha própria volta, opa, mesmo com o carro meio ferradinho, eu consegui, bora, vou ter que só mandar uns drifão aqui, ô caramba, calma, mas é isso aí galera, eu vou mostrar mais um pouquinho das corridinhas que vai ter aqui, ô Brasil, Brasil, pior que eu nem sei qual que é essa aqui cara, para falar a verdade, qual que é esse autódromo aqui do Brasil, mas deve ser algum autódromo aí meio xixi lento, porque olha só como é que está isso aqui cara, meu Deus do céu, mas eu acho interessante que eles colocaram tipo, alguma coisa do Brasil assim sabe, mas bem galera, vamos dar um end season aqui, eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês, vocês vindo aqui no exit, dão yes, a gente vai ter aqui a pastinha do jogo, aqui a gente vai poder tentar mudar alguma coisa, mas eu acho que não vai dar, às vezes é bom dar uma olhada nas pastinhas, que você pode mudar alguma coisa, mas é, tem umas coisas aqui que dá para mudar, dá para deixar o jogo bem engraçado, mudando algumas coisas, a gente vai ter as coisas, e aqui a gente vai ter esse arquivinho aqui chamado track editor, ponto esse, você abre ele, ele vai abrir uma telinha para você fazer as suas corridas, para você fazer o seu coisinho aqui, lembrando que eu vou deixar na descrição o link desse jogo, para vocês baixarem no site oficial, beleza? Então vamos lá, a gente vai ter aqui o Tarmac, que é a linha de corrida normal, deixa eu só, como é que eu vou deletar aqui, Grass, deixa eu deletar isso aqui, e fazer aqui a linha de corrida normal, fazer uma linha redonda, não, linha redonda não, vamos destruir isso aqui, New, tem como aumentar o tamanho da word, isso é bem interessante, gostei, gostei, deixa eu deixar assim, ele fica diferente, eu posso botar aqui quem é o autor, o ângulo que eu vou ver, a rotação, o zoom, mas vamos lá, eu posso fazer aqui, vamos fazer aqui um dragzinho, vários drags, super reto, para vocês verem como eu sou uma pessoa, bem retinha, então vamos lá, bem tranquilamente aqui, beleza, a gente vai ter, com o botão direito a gente vai ter essa aqui, esse Tarmac diferente aqui, vai ter o Tarmac 2, que vai ser um negócio meio de barro, uma pista meio de barro assim, sabe, vai ter a grama, o barro, o barro em si mesmo, o barro próprio, gravel, gravel, sand, que é areia, snow, que é neve, tem dois tipos de neve, deixa eu botar os dois ali, só para fazer um teste aqui, para mostrar para vocês, white line, que é tipo uma linhazinha, que é essa mesma linha aqui, e, se eu segurar com o botão direito, ele faz a linha pontilhada, e yellow line, que é a linha daquele ali também, que ele também vai fazer a linha pontilhada, que também é legal, beleza, a gente vai ter esse kerb, que é esse daqui, que é o de corrida mesmo, se eu posso fazer ele aqui, ou então fazer ele com o botão direito, o botão direito assim, tipo que ele fica assim, com esse coisinho aqui, e o óleo, que eu vou poder botar na pista também, olha só, eu não sei se vai mudar muita coisa, botar o óleo na pista, mas é legal para deixar bonito, né, esse, ah, isso aqui é muito interessante, tá, isso aqui é muito interessante, porque ele, aqui, smooth, deixa eu dar um smooth, deixa eu smoothizar isso aqui, isso aqui vai ficar mais altinho, né, mas tudo bem, isso aqui ele vai deixar mais alto, se eu segurar com o botão direito, ele vai deixar mais baixo, vai fazer até a aguinha aqui, que é bem interessante, o smooth ele vai deixar reto do jeito que tá, né, então se eu deixar aqui, se eu dar um smooth aqui, ele vai tipo dar uma levantadinha, sabe, dependendo de como eu fazer, deixa eu deixar a aguinha aqui, só para mostrar para vocês, a gente vai ter o checkpoint, que vai ser o seguinte, quando você fizer a corrida, você vai precisar botar esses checkpoints aqui na corrida, então tipo, sempre quando alguém, para tipo assim, o cara não simplesmente pegar a corrida, e cortar num lugar, e ele tipo, ah, vamos dizer que aqui é o, é o início, né, aí eu passo para cá, venho por aqui, só pego e venho aqui, boa, você não tem que fazer todo um trajeto aqui, então você vai botando esses checkpoints aqui, para ter um lugar onde o cara vai passar, sabe, limiters, isso aqui são limitadores, que eu sinceramente não sei, como é que faz, deixa eu, como é que eu faço para, deletar, beleza, pitch crew, que é o pessoal do, do pit stop, né, eu posso girar eles aqui, e botar eles no lugar que eu quiser, então se eu quiser botar vários aqui, botei vários ali, aqui eu vou poder fazer a linha do, a linha do, dos carinhas, então tipo, vai vir até aqui, vai vir para cá, tal, 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 vai vir aqui, fazer esse trajeto todo, e acabar aqui, beleza, e aqui é do pit stop, né, então venho por aqui, faço pit stop para cá, e voa lá, tranquilamente, eu posso, eu posso, não, não posso, delete pitch crew, delete, pitch, aí, isso, interessante aqui, eu não sabia que tinha esse lance aqui, de, de deletar os negocinhos, mas tudo bem, aqui eu posso girar, botar onde vai começar a corrida, no caso, que é a hora que eu coloco, começa aqui mais ou menos, e aqui a gente vai ter os objetos, né, start, que vai ser onde vai começar, então eu posso virar os carros para o lado que eu quiser, deixa eu botar um pouquinho mais para frente aqui, né, esse start, vou botar eles viradinhos aqui, ó, beleza, e daí eu vou ter vários objetos aqui, coisa de concreto, né, coisa de concreto, soft wall, que eu vou poder subir nela, né, uma wall que eu vou poder subir, invisible wall, a marco barriera, não sei qual que é essa aqui, hail blade, fence, fear tree, que vai ser uma arvorezinha, leaf tree, ó, vai ter vários tipos, eu posso até girar elas aqui, pine tree, palm tree, cactus, bush, hedge, hedge é short, uma menorzinha, traffic sign, posso virar também para qualquer lado, luz, telefone, poste de concreto, e cara, entre várias outras coisas, cones, vou botar vários conezinhos aqui, ó, só para zoar, ih, aqueles cones ali não movem, velho, vixi, deixa eu ver aqui, deixa eu deletar esses objetinhos aqui, que eu fiz errado, eu queria os cones que eram movíveis, né, aí vamos lá, a gente vai botar os cones movíveis aqui, ó, vários conezinhos, e cara, vai ter várias coisas, vou botar umas stone aqui, ó, eu gosto de botar as stone, porque fica um negócio legal na pista, sabe, fica um negócio diferente, ó, sunk tire, tem umas paradas muito loucas aqui, tá ligado, que você pode colocar a casa, office block, esse stand legal, vou mostrar para vocês o que dá para fazer com esse standzinho aqui, eu vou botar ele desse ladinho aqui, em um desse lado de, eu vou botar um aqui na água, mais ou menos, que é onde as pessoas ficam, mas tem várias coisas, gate, barco, é, pier, ponte, ponte é muito legal, deixa eu botar uma pontezinha aqui, no meio aqui da pista, e agora a gente vai salvar, aqui ó, tem vários objetos que vocês podem usar, galera, eu botei isso aí, porque eu sei que, eu estou mostrando esse jogo para vocês, porque eu sei que vocês vão, vocês, eu sei que vocês gostam de, tem muitas, tipo, criatividade, então vai gostar de fazer um negócio assim, né, are too close to each other, sim, não estou nem aí, a gente vai vir aqui na pasta do joguinho, para poder botar a parada, né, vamos vir aqui em tracks, e default tracks, pode ser, e vamos copiar isso aqui, a gente vai vir aqui, vai colar aqui, a pasta, e ele vai vir para cá, a gente vai fazer, zoeira, salvar, beleza, a gente fecha o jogo, volta aqui, vamos iniciar o gene rali, que a gente vai abrir diretamente, a pistinha, né, aqui a zoeira, que a gente vai abrir, e vamos jogar com o player 1, start, como eu disse para vocês, está tudo aqui, tudo bugadamente, então tudo que eu falei para vocês, está aqui, o pit stop está ali do lado, pit stopzinho aqui, tranquilamente, eu pelo menos comecei do lado certo, tem aqui o óleo, aqui vai ter a people stand, aquele negócio que eu falei para vocês, que sobe bem altinho, aí eu acho legal que dá para vir aqui, fazer isso aqui, dá para vir aqui em cima do stand, matar geral, dá para subir em cima desses negocinhos aqui, eu acho bem interessante, esse aqui não dá, eu acho, mas tem outro que dá, a pontezinha aqui, que eu achei também meio legalzinha colocar, fazia várias coisas com essa ponte, os conezinhos que dá para zoar também, as pedrinhas, e daí é só vir para cá, e vir para cá, então maravilhoso, agora vamos botar um pessoalzinho aqui, só para ver o que vai acontecer aqui, se eu botar um monte de gente, eu quero muito ver o que vai acontecer, meu Deus, vai seus putos, vai, meu Deus, olha isso, o cara ficou preso ali embaixo, mano, nossa, mano, olha isso, caramba, mano, mas é isso aí galera, espero que tenham gostado desse jogo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, vocês podem também estar vindo aqui e mudando, vocês podem criar e modificar esses personagenzinhos aqui, os bots, então você pode vir aqui e colocar qualquer dificuldade que você quer que seja, deixa eu vir aqui e mostrar para vocês, esse aqui, computer, o, aí driver skill, pode botar super foda ou super cocô, sabe, então tipo, vocês podem se divertir muito nisso aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, valeu, até o próximo vídeo galera, até o próximo vídeo,